Vamos ao Nova Iorque conversar com o Eduardo Barão, Barão que fala da Assembleia Geral da ONU, mas antes, Barão, quero te falar uma coisa, vou te contar aqui que você se livrou de uma hoje, porque caso aqui estivesse, com certeza você também seria convocado para lutar com o Minotauro aqui no palco do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Octógono, porque o Megali foi, a luta não durou nem um minuto. Ele não lutou, né, Frumento? Boa tarde para você, para a Débora, todo mundo aí no Brasil. Ele apanhou, né, simplesmente ele foi lá para apanhar, então é uma diferença muito clara entre lutar e apanhar. O que o Megali fez foi tomar uma sova, foi lamentável acompanhar o desempenho dele, que acha que sabe alguma coisa de MMA, a gente viu na prática, não tem a menor ideia, não deveria nem ter pisado no Octógono, né? Olha, mas aparentemente ele se divertiu, pelo menos, tomou uma sova, mas se divertiu. Ah, Gabi, divertir faz parte. Agora, vou te falar uma coisa, se o Tite, por um acaso, fizer uma piada um dia, falando assim, ah, quem sabe eu preciso de um meio esquerda, eu convoco o Megali para a seleção, ele realmente vai acreditar que tem condições de ser convocado para a seleção brasileira disputar a Copa do Catar. É lamentável. Cenas lamentáveis, a gente acompanhou hoje, para quem estava ao vivo, né, no YouTube da Band News FM. É, já está lá no YouTube também o corte, nas nossas redes sociais, porque a gente, já que pagou o mico, né, que todo mundo veja agora. Então, você, ouvinte da Band News FM que perdeu, pode também acessar as nossas redes sociais. O Megali que estava preocupado com o Max, né, o filho de 5 anos, falou que ia se sentir desmoralizado na frente do filho, estava querendo esconder o vídeo do filho. Já está nas redes. Barão, está nas redes também o discurso do presidente americano Joe Biden. O Felipe Kirim, mais cedo, trouxe informações para a gente rapidamente sobre esse discurso, só mencionando que o conflito russa e ucrânia foi tema, né, de Biden na ONU. Sem dúvida, Gabi. Durante a madrugada, né, no horário aqui de Nova York, meus assessores do Biden passaram a madrugada escrevendo o discurso do presidente americano após o anúncio feito pelo Vladimir Putin, o líder russo que ameaçou usar armas nucleares, convocar milhares de reservistas para lutar na Ucrânia. Então, durante o discurso na Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, Biden classificou a guerra como brutal e desnecessária. O político americano afirmou que a Rússia tem o objetivo de extinguir o direito da Ucrânia a existir. Disse que as ameaças de Putin são irresponsáveis e defendeu também mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Hoje à tarde, a expectativa para o pronunciamento gravado, né, do presidente ucrânio, Volodymyr Zelensky, não está aqui em Nova York, e mandou o pronunciamento direto de Kiev. Então, está sendo aguardado o pronunciamento do Zelensky por aqui. O Biden responsabilizou Putin e a Rússia, né, pelas dificuldades econômicas que o mundo tem enfrentado, em meio à insegurança alimentar, a disparada nos preços do petróleo, da energia em geral, né, e é uma realidade que tem afetado em cheio o dia a dia dos americanos. Então, a inflação está em alta. E agora há pouco, o Banco Central americano anunciou, como já era esperado, mais um aumento na taxa básica de juros, 0,75%, e a terceira reunião seguida de alta aqui do Federal Reserve. Barão, só para a gente não deixar de falar desse assunto, uma notícia importante que saiu hoje tem a ver com o ex-presidente Donald Trump. Exatamente. É uma discussão que já estava acontecendo, uma investigação que já estava acontecendo, Gabi, aqui na promotoria de Nova York, né, e hoje a promotora fez uma acusação formal, não só contra Trump, mas também contra os filhos, que foram processados agora pela Procuradora-Geral de Nova York por fraude. Esse processo já estava sendo realizado, a investigação, mas agora se tornou uma realidade. Desde 2011 começou essa investigação, referente às declarações anuais do presidente, à situação financeira das organizações de Donald Trump. Segundo a Procuradora, Trump e as suas empresas têm distorcido os valores de suas propriedades imobiliárias para conseguir empréstimos que seriam favoráveis a ele, além de benefícios fiscais. A Procuradora diz que agora está incriminando e mandando todos os documentos para promotores federais e a Receita Federal também aqui dos Estados Unidos, ou seja, Trump pode ter problemas num futuro nem tão distante. De Nova York, Barão, que volta amanhã a participar com a gente aqui no Alta Frequência. Valeu, Barão, até mais.